Agora o cupom FELIPEIRA não existe mais. Agora o novo cupom é FE1 no CSGO.NET pra você ganhar 40% bônus e participar dos sorteios aqui do canal. E o sorteio da vez é essa M9 Doppler de mais de 3.500 reais, então não perde tempo, cupom FE1. O formulário tá aí na descrição e o link do site também, então acessa aí e não perde tempo. Dashskins.com.br, o melhor marketplace de skins nacional. Salve rapaziada, Felipe Renária, mais um vídeo influenciando o suave, como é que vocês estão? Rapaziadinha, é o seguinte, eu queria passar uma calma pra vocês aqui de começo. Lembra que esses dias eu fiz um vídeo abrindo caixas lá no CSGO.NET? Então, no começo do vídeo, quando eu fiz o sorteio, eu conversei com vocês que o cupom mudou, tá ligado? O cupom agora no CSGO.NET é FE1 e também tava um pouco difícil a situação, pouca gente tava usando o cupom, pouca resposta no formulário, inclusive mais uma motivação aí pra você usar, tá fácil de ganhar. Mas eu vim anunciar uma coisa boa, que a gente voltou a parceria com o Insane.gg. Muita gente pedia pra voltar essa parceria e voltamos. Depois daquele vídeo, a galera se sensibilizou e agora a gente voltou com a parceria, beleza? Então, galera, eu vou fazer outro sorteio aqui também, pra galera que me apoia e também passar uma calma, né, galera? Eu já mostrei aqui minha monetização do YouTube, eu não ganho quase nada aqui do YouTube, porque os vídeos não tem propaganda, mano. Então, muita gente reclama, pô, Felipeira, tantos minutos de propaganda, muita propaganda no vídeo, tá ligado? Sendo que eu tento deixar o mais breve possível, tá ligado? Em alguns segundos. E, galera, se você não quiser ver, não gosta de abrir caixa, não gosta de pegar skin, não sei, pula, tá ligado? Ou, se você já viu, pode pular, mano. Mas é assim, vocês veem outros vídeos aí no YouTube e, normalmente, tem propaganda, tá ligado? E vocês são obrigados a assistir essa propaganda no YouTube. Então, não custa nada dar uma moral aqui pro nosso trabalho, que é sincero. Tamo junto, rapaziada. Bora lá, então. Tamo aqui no Insane.gg. Vou mostrar pra vocês o cuponzão como é, mais refil, e manda o cupom Felipeira, tá? Várias opções de pagamento, ó, tem até Pix aqui. E esse cupom é válido pro seu primeiro depósito, tá ligado? Aí você ganha 100% bônus. Mas se você já usou um cupom pela primeira vez, usa o Felipeira30, que aí você ganha 30% bônus. O formulário já tá aí na descrição do sorteio e a gente vai pegar esse skin agora, tá? O que eu gosto de fazer, galera? Tá vendo aqui que eu tô com vários skins de 40 dol? Vou aqui na loja e pego vários, assim, de tipo, de 25 a 20, tá ligado? Que é suave, que dá pra gente ir upando elas sem arriscar muito, entendeu? Em vez de pegar a skin cara, ó. É da hora de analisar o gráfico. O último crashou no 3.8. Esse aqui eu nem joguei, não deu tempo. Vamos ver onde crasha. Esse aqui crashou no 3, rapaziada. Então a chance de crashar rápido é grande. Vou botar 1.1 aqui. É uma margem safe. Se você quiser ir de pouquinho em pouquinho, é bom. Ó, tomei. Tá vendo? Crashou logo no 1. Eu devia ter sido mais esperto. Mas agora eu vou colocar esse aqui de 19, vou dar uma arriscada e vou colocar no 2. Que a gente já recupera e é safe. Beleza, aqui já mostra as skins que virão, ó. Se você parar, tem como parar na hora eu colocar o número aqui. Eu gosto de colocar o número, porque o pinga é um pouco alto, tá ligado? Então é suave, ó. Beleza, 2. É isso. Duplicamos o valor da nossa skin. Rapaziada, vou dar uma arriscada, hein. Vou pegar essa baioneta aqui e vou arriscar ela no... 1.5, véi. Loucura. Mas confia. Ai, 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 para, para, para. Ufa, cê é louco. Boa. Então, ó, de uma baioneta veio uma carambite já. Ganhamos 100 dó, praticamente. Ó, vou arriscar, hein, mano. Luvinha, vou colocar no 2. Quero saber muito não, véi. Vamos ver se eu tenho frieza, tipo. Meu Deus. Aí, aí, veio. Ufa, cê é louco. Aí, beleza. Veio esse adesivo aqui de... 640, mas não quero esse adesivo, então eu venho aqui em trocar, ó. Swap aqui embaixo. E vamos pegar uma skin aqui para vocês, mano. Ó, galera, tem uma Talon aqui da Lorenz Lauder. Eu nunca sortei, acho, Talon. Vou pegar. Tem muita gente que gosta. E é para retirar, vem no seu perfil, rapaziada. E Withdrawal na skin, véi. Pronto, já já vai chegar a proposta para mim. Pronto, galera. Já chegou a proposta e ela veio Factory New, mano. Vamos dar uma olhada no jogo. Mas eu já vou aceitar, velho. Ela veio louca, hein, mano. Se liga, rapaziada, mano. Novinha. Essa faca é muito louca e tem uma animação muito zica. Então é isso. Vou aceitar aqui a proposta e a nóis. Então é isso aí. Quem quiser ganhar essa faquinha, o formulário está aí na descrição. Coupão Felipeira ou Felipeira10 no incêndio. A Blast Premiere World Final 2021 é o campeonato de CSGO, que vai acontecer de 14 de dezembro até dia 19. Ou seja, já está rolando, tem só 8 times e são só um dos melhores do cenário. A prize pool é de 1 milhão de dólares, sendo 500 mil para o primeiro. Ou seja, os caras estão dando a vida. Mas hoje eu vou mostrar uma curiosidade desse time aqui, que já foi eliminado. Na partida entre Gambit e Heroic, já vou adiantar, a Gambit ganhou de 2 a 0. No mapa da Vertigo, a Heroic fez uma jogada que é proibida pelas regras do campeonato. Eu acho que eu nunca vi uma parada dessa acontecendo e fiquei bem espantado quando vi. Felipeira, que jogada é essa? Vou passar aí pra vocês, ver se vocês entendem. A jogada já aconteceu e foi uma Molotov. Não sei se vocês acharam alguma coisa de diferente, mas o cara da Heroic, que é novo no time, se eu não me engano, o Borup, fez uma Molotov que é proibida pelas regras do campeonato. Beleza, mas e o que é feito depois de uma jogada dessa proibida ser executada no campeonato? Depois desse round, uma pausa técnica foi feita e o Admin foi conversar ali com o coach da Gambit. Eu achei até estranho, porque a Gambit que foi vítima da Molotov e do time da Heroic, mas ainda assim ganhou o round. O Nafani contesta com o Admin e com razão. O Admin queria reiniciar o round desde o começo, o round 7 a 3. Mas o Nafani diz que não faz sentido, porque os caras usaram isso até antes. E a Gambit, quem sofreu do bug, ganhou o round. Ele tá certo. Eu baixei a demo pra ver se o time da Heroic realmente usou o bug da Molotov em outros rounds e também como é feito esse bug. E adivinha, eles já estavam fazendo essa Molotov bugada desde o segundo round. E aqui eu tô mostrando como é essa Molotov. Ela pega fogo na parte de cima do meio e também desce lá embaixo na B, não deixando os caras dominarem aquela parte. Facilitando os CTs a ganharem muito espaço, que nem vocês estão vendo agora. Os caras já dominaram completamente a escada da B, porque o Axile ficou travado ali. No round seguinte, 3 a 0, a mesma Molotov impedindo a passagem dos TRs. E o domínio na escada muito forte. Depois eles pararam de fazer um pouco e no round 7 a 3, mais uma vez. Eu não sei se os administradores só perceberam nesse round, porque o certo é intervir quando acontece pela primeira vez. Quando a pausa técnica é pedida, o Nafani já manda uma interrogação no chat. Tinha ficado 7 a 4 pra Heroic. E aí o round volta indo pra 7 a 3. Dá pra ver ali no chat, ó, que a partida foi restaurada pro último round com as mesmas armas e tudo. E aí o Nafani manda de novo outra interrogação. Não gostou nada disso, por isso que ele reclamou com o admin. Depois de um longo período de pause, o round volta de novo pro 7 a 4 e o comp continua normalmente. E outra coisa interessante, no chat da partida, o time da Heroic, o Cadeon fala E aí o Cadeon fala Não dá pra saber se ele tá falando pro time da Gambit com uma provocação ou pro próprio admin. Acho que é mais pro admin, tá ligado? A partida fica pausada há muito tempo mesmo. O admin vai falar com os dois times, enfim. E depois o comp continua. Mas depois dessa advertência, essa molotov não foi feita mais nenhuma vez na partida. E a Gambit começou a ganhar e virou o jogo pra 16 a 10. Procurei o livro de regras do campeonato e encontrei um da Blast Premiere de 2020. Mas as regras devem ser basicamente as mesmas até hoje. E tem um tópico só pra bugs e glits. O uso de bugs ou glits é extremamente proibido. E qualquer uso do mesmo será punido dependendo na severidade de cada caso. Um bug ou um glitch inclui, mas não é limitado a, Mover através clipped areas. Clipped areas, ele é a área que tipo que você não pode andar, tá ligado? É que você fica meio que foando. Onde o movimento não é a intenção do design do mapa. Como por exemplo isso daí. Plantar a bomba de um jeito que não faça barulho, nem saber que existia isso. Enfim, outras coisas aqui. Até que finalmente, jogar granadas sob ou através de áreas clipadas. Que seriam aí superfícies rígidas, tá ligado? Que é exatamente o que os caras fizeram. Então finalmente, onde é o pixel dessa molotov e por que ela é proibida? É bem aí onde vocês estão vendo. Eu tive que testar numa partida contra bots pra ver. Como eu tô aqui, mirou bem aqui embaixo. Essa molotov vai queimar toda essa parte de cima e toda a parte de baixo. É impossível passar, ó. Você é louco esse daqui e tem que ser proibido mesmo, véi. Se você sair da base e já fizer, o terrorista não consegue passar, que nem vocês viram. E ela é muito fácil de fazer, ó. É só jogar. O bagulho é um bug do maluco, véi. Olha isso. Queima forte, ó. Em cima e embaixo, véi. Você é louco, véi. Isso aqui é muito forte, tio. Sério. Tem que ser proibido mesmo, véi. E aí, rapaziada, você conhece mais alguma jogada proibida dos campeonatos? Se souber, comenta aí. Essa molotov, eu admito que eu já fui vítima lá na Gamers Club. Os caras não perdoam e realmente é muito forte. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Compartilha esse vídeo com o amigo de vocês. Tamo junto e fui. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada.